Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Muito bem, em vez de usarmos a média aritmética clássica, aquela que nós calculamos da seguinte forma, M, no numerador a gente vai somando as idades, I1 mais I2 mais IN, que é o número de idades, e dividir por N, nós vamos usar a média ponderada. E por quê? Porque aqui mais de uma pessoa apresenta a mesma idade. Observe, por exemplo, os alunos com 9 anos. Quantos deles há nessa escola? 6, que é a frequência de ocorrência, tá certo? Por exemplo, agora, os alunos com 18 anos. Há 12 alunos com essa idade. E com 27 anos, há 9 alunos. Então, para calcular a média ponderada, eu vou fazer o seguinte, MP, que é a média ponderada, vai ter no numerador a seguinte expressão, 9 anos vezes 6 pessoas. Então, 9 anos vezes 6 pessoas, mais 18 anos vezes 12 pessoas, mais 27 anos vezes 9 pessoas. E no denominador? Bom, vai a ponderação, que é a soma das frequências. Então, nós vamos colocar aqui 6 mais 9 mais 12, que é a soma das frequências das idades. Então, aqui 6, 9 e 12. Bom, embaixo nós temos 27. Já vamos somar aqui, 27. Em cima, nós temos, copiando, 9 vezes 6, mais 18 vezes 12, mais 27 vezes 9. Em vez de fazer essa conta gigante, eu vou utilizar um truque. Eu vou dividir o denominador por 9. 3 vezes 9, 27. Então, dividindo 27 por 9, dá 3. O que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Só que, como em cima nós temos várias parcelas, então, eu tenho que fazer em cada uma das parcelas. Então, eu vou dividir, por exemplo, o 9 vezes 6, por 9. Então, eu pego o 9, dividido por 9, dá 1. 18 vezes 12. Bom, pego aqui o 18, dividido por 9, dá 2. E eu pego o 9, dividido por 9, dá 1. Beleza. Agora, nós vamos ter a seguinte expressão. Em cima, nós vamos ter 6 mais 2 vezes 12, mais 27. E a gente divide tudo isso aqui por 3. Novamente, vou aplicar a divisão. 3 por 3, dá 1. 6 por 3, dá 2. 12 por 3, dá 4. 27 por 3, dá 9. Então, no final, nós temos o resultado para a média ponderada. De 2 mais 2 vezes 4, 8, porque eu tinha o 2 aqui e multiplicou pelo 4. Mais 9, está certo? Isso aqui é simplesmente 19, certo? 2 mais 8, dá 10. Mais 9, dá 19. E a resposta, evidentemente, está na alternativa D da questão. Espero que vocês tenham gostado. Curtam nosso vídeo para contribuírem com o canal, para o YouTube indicar para mais pessoas esse vídeo. Claro, não se esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no Educacional Plenos, clicando no sininho das notificações. Compartilhem também e comentem os nossos vídeos. Bons estudos! E aí